Olá, hoje nós vamos falar sobre saúde, um assunto muito sério que tem sido detectado com o maior em maior número em Cuiabá, que é a ranceníase em criança. Nós recebemos hoje a médica dermatologista, também professora da Universidade Federal de Mato Grosso, Luciana Neder. Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui, doutora. Um prazer estar aqui. Tem aumentado o número de casos ou o diagnóstico desses casos? Sim, Mato Grosso já é há vários anos o campeão nacional de casos de ranceníase. E a gente não consegue baixar muito esse número, né, então a gente nos últimos anos teve uma estabilização, mas agora dois anos pra cá aumento do número de casos. Isso está relacionado tanto ao realmente, a gente vive uma epidemia, os números que a gente tem consideram uma epidemia de ranceníase, e também uma maior detecção. As pessoas estão buscando mais, os médicos estão procurando mais, então isso aumenta o número de casos. E, na verdade, o que acontece? As famílias, elas têm condições, por exemplo, de suspeitar, ou esse diagnóstico tem que ser feito só pelo médico na saúde básica? Não, a família consegue sim. Assim, se você tem um caso de ranceníase na família, a gente tem que pensar que a chance de ter outras pessoas contaminadas é muito grande. E isso é uma das falhas do diagnóstico. Às vezes eu diagnostico em você, mas esqueço de olhar as pessoas da sua família e você é recontaminada, então fica uma bola de neve. Muitos pacientes chegam pra gente porque eles desconfiam. Como é uma doença que já é bem conversada, bem falada, então assim, como que a gente pode pensar? O surgimento de uma mancha nova, tanto clara, pode ser bem clarinha, quase imperceptível, ou avermelhada. E a pessoa pode, em casa, fazer um teste de sensibilidade térmica. Ela pegar um quente e um frio, colocar uma colherzinha num copo com água bem gelada, outra colherzinha num copo com água bem quente, e testar na mancha. A mancha, na verdade, ela não é anestésica, ela é hipoestésica. Significa que ela vai sentir um pouco menos a temperatura na mancha. Então ela consegue fazer em casa, eu oriento os pacientes, olha, fora da mancha tem que estar 10 de frio. Dentro da mancha você vai sentir uns 7, 8. Isso é uma coisa. Outra coisa que a ranceníase faz é problema articular. Muitos pacientes vão reclamar, vão pro reumatologista, vão pro ortopedista, por dor nas juntas, inchaço nas juntas. Então desconfiar. Tem alguém em casa que tem dor nas juntas? Pode ser reumatismo. Mas em Mato Grosso, a primeira coisa que eu tenho que pensar é em ranceníase. Ela também pode dar problema ocular, o paciente pode começar a fazer conjuntivite de repetição, olho vermelho de repetição. Ela atinge vários órgãos e a gente tem que estar prestando atenção. Outra coisa importante, ela pode anestesiar a mão e pé. Então o paciente começa a se machucar, a gente vê o paciente com bolha na mão, ele fala, nossa, mas eu não mexi com calor. Então o mínimo contato sai bolha na mão, começa a fazer ferida na planta dos pés. Parece, mula um pouquinho aquela dormência do diabetes. Então dá pra gente pensar... Porque a pessoa pensa no diabetes e não pensa na ranceníase. Toda ranceníase, ela tem as manchas como um dos sintomas? Porque a primeira coisa que a gente pensa, né? Então não tem mancha, então... É, isso é, isso dificulta. A gente não tem conhecimento, né? Isso dificulta um pouco o diagnóstico, porque nem toda ranceníase tem mancha. Primeiro assim, quando tem mancha avermelhada, é muito fácil, né? O paciente procura a gente. Algumas manchas são imperceptíveis. No ambulatório, no Júlio Miller, às vezes eu tenho que tirar a roupa do paciente, chamar mais gente pra assim, será que isso é uma mancha? Porque a mancha às vezes é clarinha, a cor da pele quase não se percebe. E pra... Tipo o pano branco que se falava antigamente. É, tipo o pano branco, é um diagnóstico diferencial, mas muitas vezes ele é mais apagadinho ainda, fica difícil de ver. E também tem paciente que não tem mancha. Ele é um neural puro, ele começa a atrapalhar os nervos, ter dor no nervo, essa coisa às vezes da artrite, da artrose, e você não consegue enxergar mancha. São os casos que muitas vezes vão ser diagnosticados tardiamente. Porque o paciente vai ter já algum grau de sequela pra alguém pensar que é ranceníase. A senhora atende, faz esse trabalho no Hospital Júlio Miller, que é o hospital de referência aqui em Cuiabá, né? O seu trabalho de doutorado foi nesse sentido, né? Como é que tá, assim, a senhora falou em Mato Grosso, mas em Cuiabá, existem bairros que tem mais ou menos diagnósticos? Sim, Cuiabá, de uma forma geral, hoje a ranceníase não é uma doença mais, assim, de bairros pobres. Então, você tem, eu fui dar uma aula na UFMT pros alunos de medicina, na minha sala tinham três alunos. Então, um sabia e dois, a gente depois conversando, já diagnostiquei dois casos. Então, realmente, assim, a gente vive uma epidemia. E o que eu percebo mais é que quem tem que fazer o diagnóstico, muitas vezes, é o médico da atenção básica, né? Então, assim, quando o médico, ele se sente mais preparado e ele tem um conhecimento maior de ranceníase, ele consegue detectar mais. E é onde eu tenho, eu tenho bairros onde eu não tenho médico que tenha esse preparo, às vezes o diagnóstico é menor. Então, é importante a gente tentar capacitar, isso acontece, né? A prefeitura, né? O Estado, eles fazem cursos de capacitação anual. Mas, assim, como é uma doença muito grave, que pode levar a sequelas muito importantes e aumenta muito a mortalidade do paciente, tinha que ser um programa mais impactante ainda. Muita educação em saúde pros profissionais e pra população. E por que as crianças estão sendo bastante acometidas? Então, a ranceníase, ela tem um tempo de incubação que pode ser de 3 anos até 10 anos. Então, se eu tenho uma mãezinha, por exemplo, que tem ranceníase, às vezes, amamentar a criança, naquele momento ela transmite. E a criança vai abrir o quadro 3, 4, 5 anos depois. Não é naquele momento. E a gente vê, assim, quando a gente tem casos em criança, que é raro, se você vê, assim, na Europa tem ranceníase, tem, nos Estados Unidos tem, mas você não vê em criança. Então, quando tem casos em criança, significa que a gente está vivendo uma epidemia. Então, Brasil, Mato Grosso, é hiperendêmico. Então, sempre que eu tiver uma criança, significa que eu tenho adultos ali contaminados e que não foram detectados. Então, está passando batido muitos casos. E aí, a criança acaba sendo vítima também. Ainda há muito preconceito na sociedade? Muito preconceito. No Brasil, a gente chama de ranceníase. No mundo, é conhecido como lepra. Lepra, em inglês. Que é do tempo que a gente conhece mais as histórias da Bíblia, né? Que eles eram isolados, deixados para morrer à parte, né? Exatamente. Então, assim, no Brasil já mudou o nome de lepra para ranceníase para tentar diminuir o preconceito, mas ainda existe muito. E, assim, é um preconceito infundado, porque para você ser contaminado pela ranceníase, você tem que ter um contato íntimo e prolongado. Então, a gente, é muito raro você pegar no trabalho, você pegar num ônibus, você pega de quem mora com você. É como uma gripe. E aí, eu preciso, então, assim, dei um diagnóstico de um caso de ranceníase, eu tenho obrigação de, como médico, examinar todas as pessoas que conviveram, que moraram com essa pessoa nos últimos 10 anos. E eu acho que a falha de a gente conseguir erradicar a doença no país é essa. Eu faço o diagnóstico do caso, entro com o tratamento e esqueço. E aí, essa pessoa é recontaminada e outras pessoas que estão com a ranceníase contaminam outros membros da família. A partir do momento que ela começa a fazer o tratamento, é gratuito, né? É gratuito. Ela passa a não transmitir mais? É excessa a transmissão? Na primeira dose que ela toma, que é no posto de saúde, a supervisionada, já acaba o risco de transmissão. É importante. É importante. Agora, o problema é assim, eu posso terminar o tratamento dessa pessoa e a mãe dela está contaminada, ela vai pegar de novo. De novo. Então, eu não consigo cessar o ciclo da doença. Então, quer dizer, na verdade, não é uma doença que o corpo, como a gente fala, produz anticorpos e não vai ter como algumas, né? Que a gente conhece que são de infância. É, não fica vacinado, né? Não, é pra sempre. E é importante as sequelas. Porque a gente pensa, quando eu começo a dar aula pros alunos, eu falo isso. A ranceníase, ela não é uma doença de pele só. Ela é uma doença reumatológica, porque ela pega junta, ortopédica. Mas ela também atrapalha muito e pode levar a pessoa a um grau de desautonomia importante. Porque uma pessoa que tem uma garra, por exemplo, que é uma sequela neurológica, é uma pessoa que não consegue segurar um sabonete, ela não consegue segurar um garfo. Se é uma criança, ela não consegue nunca mais pegar um lápis, uma caneta. Então, é muito importante esse diagnóstico precoce pra eu conseguir tratar essa criança antes dela ter uma sequela. A gente sabe que a mortalidade dos pacientes com ranceníase é duas vezes maior do que a população geral. Por causa disso, é uma pessoa que tá fadada à pobreza. Ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir estudar. E fora, se os machucados, as úlceras, as feridas, que podem levar a amputações. É, isso que eu ia perguntar. Então, se não houver esse tratamento, esse acompanhamento, a pessoa pode perder parte de membro? Pode, isso. Na maioria dos casos que a gente tá atendendo ultimamente, já vem com algum grau de sequela. Por causa disso, a paciente às vezes demora dois, três anos pra ser diagnosticada. E nesse tempo, ela vai perder na função do nervo. Então, o importante é um diagnóstico precoce. E examinar o contactante. Às vezes, ele nem vê a mancha. A gente já vê, já começa o tratamento e erradica o ciclo. E qual é o tempo de tratamento? Ele tem que tomar os remédios. Imagino que você já coma uma tuberculose. Tem que tomar certinho e todo o tempo, senão... É, senão você não mata o bacilo. E tem o risco, quando você toma errado, de você criar resistência. E a gente tem poucas medicações que funcionam pra ranceníase. Então, a gente não pode correr esse risco. O tratamento, ele se baseia em dois pilares. Quando o paciente tem menos de cinco manchas, e a gente fala que ele é pau-se-bacilar, o tratamento são seis meses. Quando ele tem mais do que cinco manchas, ou mais do que um nervo acometido, trata-se por um ano. Geralmente, isso. E aí, fica acompanhando esse paciente, porque depois que você trata, ainda pode ocorrer inflamação de nervo. Mesmo ele curado, a imunidade ataca o bacilo morto, e aí você pode ter sequelas depois de curado. Então, a gente ainda tem que acompanhar esse paciente por um período um pouco mais longo. Às vezes, é preciso, por exemplo, conseguir debelar a doença, o bacilo no corpo, mas continuar as consequências de articulação ou um reumatismo associado, isso acontece? Isso acontece. A gente chama isso de reações. Enquanto ele ainda tiver bichinho quebrado, morto, o corpo fica tentando matar, porque o problema não é a rancenise, o problema é a nossa imunidade tentando matar a rancenise. Ela nos auto-ataca. Então, é um paciente que, assim, eu termino o tratamento, o ideal é que eu continue acompanhando ele ainda por um tempo. Bom, alguma coisa que a gente esqueceu, que a senhora gostaria de alertar ainda, de reforçar? Eu acho que isso, essa questão de diminuição de preconceito, porque a gente não transmite assim, é familiar mesmo. E buscar esses sinais em casa, uma mancha diferente, procurar o médico. Se você perceber que tem algum machucado que você não sentiu também, eu acho que mais isso mesmo. E chamar também os gestores para dar mais atenção a essa doença, porque é inadmissível que a gente, em pleno ano 2020, a gente tenha ainda uma doença bíblica, enquanto todos os países do mundo, os países de primeiro mundo já conseguiram erradicar. Então, é possível, mas precisa ser feito um trabalho sério, investimento nessa área também. Então, reforçando os sintomas aí, de repente a pessoa está em casa, ah, não percebe mancha, ou tem uma manchinha tão clarinha, mas tem os outros sintomas, na dúvida dá uma procurada e pergunta para o doutor, olha, pode ser, né? Isso. Vamos reforçar, que eu acho que é importante a gente lembrar os outros sintomas. Então, os principais nervos que a ranceníase ataca é o nervo do cotovelo. Então, toda vez que sentir dor no cotovelo, a gente já tem que ficar prestando atenção. Às vezes, ela pega um nervo que vem do braço também, que é o radial, né? Esse nervo que desce para a perna, que desce para o pé, e o nervo aqui do calcanhar. Então, sempre que você tiver uma dor que é uma ferroada, é uma dor importante, que passe 5, 10 dias e essa dor não passe, a gente tem que pensar em ranceníase. Você começou a sentir dor articular ou inchar alguma articulação do corpo, também a gente tem que pensar em ranceníase. Inclusive, às vezes, o reumatologista e o ortopedista têm que estar atentos, porque é diferente você ter uma dor na junta na Europa. Outra coisa é você ter uma dor na junta aqui. Então, basicamente é isso, não pode ter dor, não pode ter perda de força. Muitos pacientes chegam para a gente falando que estão tendo dificuldade para abrir uma garrafa, abrir uma porta, e isso também, ela vai diminuir a força e a sensibilidade. Queimaduras frequentes, qualquer perda de força, mão, pé, olho, dificuldade para fechar, olho seco, tem que procurar. E aí, atento às crianças também, né? Sim. Se tiver caso na família, né? Sempre que tiver caso na família, a criança tem que ser examinada todo ano, né? Incessantemente, até a gente, realmente, depois de 10 anos, falar, não tem. Ok. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigada. Nós conversamos com a doutora Luciana Néder, dermatologista, professora da UFMT, estudiosa nessa área da ranceníase e, em especial, em crianças. Então, gente, fique-se alerta, porque o tempo de incubação é de 3 a 10 anos. Se você conhece, tem casos na sua família, dá uma investigada, dá uma olhada. Ela já explicou aqui que não é só, não tem a ver com questão social, né? Independente do bairro onde você mora, vamos, então, também, de uma certa forma, fazer a nossa parte, né? E dá uma investigada se há alguns casos com esses sintomas aí na sua família. Essa entrevista, ela fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV, RD News, tem chamada nas redes sociais. Então, eu convido você a compartilhar com informação. Vamos divulgar isso e, aí, também ajudar nesse trabalho, né, de levar informação, que as pessoas busquem com seus médicos, questionem, né? Então, fica essa dica. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê na próxima.